Senhores jornalistas, colegas da imprensa, jornalista que sou, todos os dias me perguntam qual sua opinião sobre a reforma da Previdência, deputado Marcel. Eu digo, se começar assim, começa muito mal. Se começar assim, começa errado. Nós não podemos mais permitir que certas categorias tenham vantagens às custas do erário público, porque quem vai pagar a conta pela emenda, deputado Darcísio Peroni, vai ser o Executivo, a União. É isso que estabelece esta emenda, que tem o nosso encaminhamento contrário e precisa ser rejeitada por esta Casa. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Artulira. Muito obrigado, presidente. Eu queria, presidente, de maneira bem enfática e tranquila, eu não acredito, presidente, que esse plenário vá se deixar influenciar no momento em que a gente inicia os trabalhos na primeira semana por um estudo, talvez, descuidado. E não pode, aqui, um parlamentar abrir os braços e dizer imprensa, preste atenção, imprensa, para chamar a atenção por uma, talvez não uma inverdade, mas um equívoco. O que essa emenda preza e reza é economia para o Estado, deputado Van Rádio. É economia. Hoje, quando nós pedimos aqui a paridade dos funcionários da Transurb do seu Estado, da CBTU que atende ao Brasil, da Valec que faz os transportes e de todas as outras situações, são de funcionários que não têm a paridade anteriores a 91, e eu vou explicar aqui como é. Um funcionário recebe, na ativa, 4 mil reais. E o governo federal, deputado Frota, já paga hoje mais 10 mil para ele ter a paridade. O governo federal paga 14 mil reais. O que esse projeto está dizendo é que este funcionário anterior a 91 não é nenhum jovem mais, não é, não tem nenhum tipo de imaculação da Previdência, passará somente a ter a paridade com o funcionário da ativa. Então, para trocar em miúdos, o funcionário hoje que recebe 14 vai se aposentar recebendo 10. A curto prazo, só nessas três empresas, serão economia para o governo federal de 78 milhões de reais. 78 milhões de reais. Esse acordo foi feito e não é um jabuti. O jabuti é quando tem safadeza, quando o assunto não é lícito, quando o assunto não é legal. E esse assunto, além de legal, ele é moral, ele é digno, ele vai dar força para aqueles que não têm oportunidade de se aposentar, terem oportunidade de se aposentar com paridade, com igualdade. E é isto que esse artigo preza. Então, aqui, presidente, eu rogo aos deputados e deputadas de boa fé neste plenário que votem a favor desse destaque, porque há um acordo, e eu rogo aqui o testemunho do líder do governo, deputado Vitor Hugo. Só para concluir, para concluir, deputado, por favor. Para concluir. Sim, sim. Há um acordo do governo anterior e do atual governo. E eu quero entender e quero crer que os líderes e os técnicos do governo anterior e deste governo sabem o que é economia, sabem o que é o apreço para aqueles funcionários que vão garantir a paridade para ter uma aposentadoria digna. É economia para o Estado, não extrapolação de despesas para o Estado. É preciso que a gente trate as coisas aqui absolutamente com responsabilidade, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, deputado Kim, após a deputado Kim, nós vamos para a orientação de bancada. Senhor presidente, senhores parlamentares, acho que o deputado Arthur Lira, no momento em que fala sobre ser lícito ou não ser lícito, deveria antes observar o artigo 92, o regimento interno desta casa, que prevê justamente a ordem de fala do encaminhamento que ele, na base da carterada, impôs aqui para a mesa diretora para deturpar a ordem e o cumprimento do regimento interno dessa casa. Então, para defender o que é lícito e o que é ilícito, você precisa começar dando o exemplo, você precisa começar cumprindo as regras da sua própria casa. Além disso, não adianta jogar mentiras ao ar, falando que há economia, não existe economia a partir do momento em que a União vai ter que tirar dinheiro dos próprios bolsos, vai ter que tirar dinheiro do Tesouro para fazer essa equiparação, para fazer essa paridade. É absolutamente impensável você pensar em tirar dinheiro do Tesouro e você economizar dinheiro, porque é uma coisa justamente o oposto da outra. Pode ter havido um acordo, como teve o acordo, entre o governo e o PP, para que um prejuízo maior tivesse sido evitado. Mas a gente pode fazer um acordo para não ter prejuízo nenhum. Esse é o acordo ideal. E esse é o espírito do novo governo. Não adianta ficar batendo na tecla de reforma da Previdência, reforma da Previdência, reforma da Previdência. E eu sou, todas as vezes que eu subi nessa tribuna eu falei sobre reforma da Previdência, mas não adianta fazer isso se você começar a legislatura como governo, dando o exemplo de aumento de gastos. E dando o exemplo ainda de fazendo um acordo mal feito com o PP, simplesmente para evitar um suposto mal maior, quando, na verdade, a gente pode impedir qualquer aumento de gastos nesse início de legislatura. A base do governo tem capital político de sobra para evitar esse tipo de desgaste. Tem capital político de sobra para evitar aumento de gastos. E tem capital político de sobra também para manter a sua popularidade, para manter a sua legitimidade, para manter o que fez com que nós, parlamentares, estivéssemos aqui. Nós, parlamentares de direita, a maior parte aí que faz base do governo, esteve aqui justamente escutando o discurso e pregando o discurso de austeridade, de corte de gastos, de fim de privilégios, e acabar com esse capital político e trair o eleitor adotando, em cima de um MP, votado a toque de caixa, com mais de 22 jabutis em cima da MP, que tem absolutamente nada a ver com a matéria central a ser tratada. É um péssimo sinal para o eleitorado, é um péssimo sinal para o governo Bolsonaro, é um péssimo sinal para quem quer fazer ajuste fiscal. Ou a gente quer diminuir gasto, ou a gente quer cortar na carne, ou a gente aumenta, mostra que aqui o apoiamento é feito de um bando de hipócritas e que está todo mundo aqui mantendo como as coisas sempre aconteceram, de fala, 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 mas na hora de votar, de botar o dedinho, de botar digital, aumenta salário e aumenta gasto. Obrigado, presidente. Caros colegas, não ficou muito difícil ser contrária a esta emenda? Contrário a este destaque? Depois de ouvirmos o pronunciamento da deputada do PSOL. Porque ali ela deixou muito claro qual é o interesse por trás desta votação. Esta votação, que foi sim, é sim matéria estranha, nesse sentido usei o termo já comum, jabuti. Esta matéria não poderia, em primeiro lugar, ter sido incluída nesta medida provisória. Em segundo lugar, ela não poderia estar sendo, neste momento, tratado pelo parlamento, aqui como um destaque, previamente, a discussão tão importante da reforma da Previdência. Nós aqui estamos, mais uma vez, senhor presidente, como deputados federais, dando a oportunidade ao Brasil, aos brasileiros, de verificar os votos. E peço, senhor presidente, pois o senhor tem esse direito, e diria até dever moral, de fazer votação nominal, por ofício dos deputados, para que todos os brasileiros saibam quem, de fato, está comprometido, como disse o deputado Kim Kataguiri, do início ao fim, com uma reforma da Previdência, e quem continua cismando com os mesmos subterfúgios para beneficiar determinadas categorias. E olhem, olhem bem, eu sou do Rio Grande do Sul, sim, o deputado Arthur Lira mencionou e lembrou corretamente, um Estado que deu a mim e a tantos deputados federais eleitos votações expressivas justamente para defender os 11 milhões que aplaudem muitas vezes do lado de fora, enquanto do lado de dentro de parlamento, os sindicalistas tentam vaiar e travar o progresso da nação. Nós vivemos um novo momento político, senhor presidente. Nós vivemos um novo momento econômico, caros colegas deputados. Nós queremos que o Brasil prossiga se desenvolvendo, que a crise fiscal não continue, seja debelada. e para isso nós não podemos deixar de dar o bom exemplo sempre que somos chamados a fazê-lo e este é um momento de dar um bom exemplo ao Brasil, senhor presidente. A votação é simbólica e se encaminhou para isso, mas solicito, senhor presidente, faça um requerimento apaixonado e acalorado, senhor presidente, para que o senhor de ofício solicite que cada deputado nominalmente pronuncie-se a favor ou contra este destaque. Digo mais, senhor presidente, é o momento desta casa demonstrar, dos nossos colegas deputados demonstrarem que o regimento não pode ser utilizado de uma forma a esconder os votos dos parlamentares. Este não é um momento de votação simbólica. conclamo que se o presidente não pedir votação nominal a cada deputado de ofício, que levantem a mão todos aqueles que são contrários a este destaque. Vamos demonstrar que a maioria aqui está comprometida com o futuro do Brasil, com uma verdadeira reforma da Previdência, em que todos somos solidários, porque logo ali na frente todos seremos, todos seremos punidos pelos atos que irresponsavelmente muitas vezes acabam sendo tomados. Vamos manter a prudência, a coerência, vamos manter a serenidade e na hora da votação nos manifestarmos com veemência contra este destaque, a favor de um novo Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem.